Então vamos lá, ficou faltando aqui também mudar o nome do botão, né, que pode ser entrar ou logar, ou o que você preferir A cor dele, ele tá com primary? Ah, é uma boa cor, mas se você quiser aqui, ó, você tem as opções do bootstrap, tá? Que é success pra verde, dark pra uma cor escura, né, temos aqui também o info que é um azul claro, né, tudo isso está na documentação do bootstrap, tá? Também se vocês quiserem aí um treinamento específico pra trabalhar com bootstrap, eu tenho também Esse text, esse input, ele não vai ser do tipo texto, ele vai ser do tipo e-mail, por quê? Porque eu vou forçar com que ele coloque aqui somente um campo de e-mail, tá? Então ele vai precisar de ter um arroba, de ter um .com, por exemplo, né, ele tem que ser uma estrutura de e-mail, se não for, ele vai dar a validação Ele tem que ser requerido, os dois tem que ser requerido, então ele não vai enviar o formulário caso eles não tenham essa requisição Esse formulário, ele vai ser disparado aqui, ó, ele tem essa class que é o form sign, aqui eu vou colocar pra ele um método Que é o método post, pra passagem e envio de dados, tá? Isso vocês aprendem no curso básico de PHP E aqui vem o action, que é pra onde ele vai ser redirecionado quando eu pedir pra entrar Então eu vou criar uma página, né, um arquivo chamado autenticar.php, aonde vai estar toda a codificação pra verificar se aquele e-mail e aquele usuário que foi digitado dentro desse formulário Existe no banco de dados, tá? Se existir, ele dá permissão de acesso Então esse é o arquivo que nós vamos fazer já já pra poder definir essa codificação Vamos aqui pra mais uma mudança Vamos ver como que fica esse projeto Se em vez de utilizar o Bootstrap 3, eu utilizar o Bootstrap 5 Pode ser que algumas classes aqui se percam Tem uma diferença assim de um pro outro Então eu venho aqui na documentação do Bootstrap Logo na introdução, se você clicar aqui em home Ele vai te dar, em getbootstrap.com, que é o site Ele vai te dar essa opção aqui, ó, que é o get started Clica nessa opção e aqui, ó, ele te dá o link pra você poder colocar pra usar o Bootstrap 5 Então eu vou clicar na opção de copiar Venho aqui e substituo por esse que eu tenho aqui, ó, que é do Bootstrap 3 Pronto, beleza Tá inserido ali, ó E ele aponta agora pro Bootstrap 5 Eu vou salvar e vou atualizar aqui a página Todas as vezes, né, você tem que salvar, obviamente E atualizar pra que ele aplique aquela modificação Então já tivemos alguns problemas, tá Percebam que o botão, ele já não tá daquele tamanho O campo de e-mail e senha aqui mudou um pouquinho a estrutura dele E ele não encontra o ícone Sem problema algum Nós vamos aplicar os ícones aqui do Bootstrap 5 Aqui, então, pra poder restaurar as condições que nós tínhamos Vamos começar analisando essas estruturas do Bootstrap Ele tá falando aqui, ó, que ele vai trabalhar com padrão de colunas Que seria num tamanho menor 6, né, 4 E aqui com um offset 4, caso seja um tamanho médio Tá, tranquilo Não tem problema isso aqui, não Então aqui vamos inicialmente tirar Tava olhando aqui algumas formas de configurar É porque nós vamos ter que mexer um pouco no CSS, tá Então eu vou deixar somente uma classe aqui Não vou definir tamanho de coluna nem nada O que que ele vai acontecer? Como toda a página manda ficar centralizado Ele vai centralizar, tá E vai funcionar com esse tamanho aqui pra todas as áreas Mas eu não quero isso Eu quero que ele se mantenha centralizado Mas que ele não aumente tanto essa área do card Lembrando que ele não aumentou os controles de formulário, né Nem nada Ele só aumentou o background que está aqui no fundo Então nós precisamos vir aqui no estilo CSS E verificar qual classe aponta pra esse background É a classe aqui, ó, que nós temos Do account while, tá Que provavelmente é esse cardzinho aqui, ó Que encontra toda a estrutura, né Do login Então eu venho nela e coloco esse código Que é o margem zero alto Pra poder centralizar aquele conteúdo ali Posicionar ele no meio Ó, vou atualizar novamente Ó, beleza Ele está posicionado Só que aqui em cima também ele não pegou margem, tá Daqui a pouco nós corrigimos isso aí Então ele colou lá em cima Já já nós vamos poder ajustar isso aí Aí o que que eu venho aqui e faço? Né Ele ainda não tem tamanho Então aqui está me falando que o tamanho máximo Que vai ter pra essa área é de 330 pixels Vamos ver se vai ficar legal com esse tamanho aqui, ó Pronto Ele também recebe 330 pixels de largura No seu tamanho máximo Acho que pode ser até um pouquinho mais, né Pra dar uma sobra ali, ó Olha como que em todos os modelos Ele ficará centralizado, ó Perfeito Nós podemos até colocar, se você quiser Um backgroundzinho aqui no fundo, tá Pra não deixar tão chapado assim Aqui eu vou colocar 360 Vamos ver, ó Ele ficou com uma sobra um pouco maior, tá vendo? Eu acho que fica melhor, né Vamos dar um afastamento também entre esses dois Não tinha no modelo do login Mas eu acho que é válido, né Ele está muito coladinho ali Então eu vou dar um afastamento aqui neles Acho que vai ficar melhor E aqui em vez desse placeholder password Nós podemos colocar aqui, ó Senha Então isso fica dentro aqui Desse texto que está aqui Que é o placeholder Na próxima aula eu vou continuar estilizando E vamos modificar também aqui Que eu esqueci O script para o bootstrap 5 Porque os scripts ainda estão para o bootstrap 3 Amém Que significa E esse problema Acab Filho 魚 Risos Filho Filho Obrigado.